Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, quero pedir desculpa, estão a acontecer obras no apartamento mesmo ao lado do meu, portanto, muito provavelmente vocês vão ouvir a Martel. Ora, vão ouvir isto, portanto, eu vou fazer uma melhor para falar nos... para falar nos intervalos. Vamos ver o que é que sai daqui. Como podem ter visto pelo título, hoje queria-vos falar sobre os novos óculos de realidade virtual barra aumentada da Apple, que a Apple chamou Apple Vision Pro. Aqui, logo pelo nome, dá para tirar uma conclusão. Se tem Pro no nome, vão ser caros. E como toda a gente já sabe, porque é o grande tema de conversa, eles são extremamente caros. Não para o que são, mas para o mercado. E porquê é que eu vos estou a falar de óculos de realidade virtual num canal de fotografia? Ora bem, para quem não sabe, na Amplified, eu, somente e os meus colegas, lidamos com óculos de realidade virtual todos os dias, criamos imenso conteúdo de realidade virtual, nomeadamente vídeos em 360 e fotografia 360. Portanto, eu achei que devia falar destes óculos em particular, porque a Apple normalmente, quando se mete em alguma coisa, muda um bocado o mercado. Muda um bocado? Ou seja, passa a haver um interesse muito maior nesse... Não me queria repetir, mas nesse mercado, passa a haver um interesse muito maior nesse equipamento. Foi assim com o Apple Watch, foi assim com o iPad, foi assim com o iPhone. Portanto, não são os primeiros a chegar, mas quando chegam, basicamente levam tudo à frente. E então, hoje queria-vos falar um pouco do Vision Pro e do que é que eu acho deste equipamento. E falamos um bocadinho do preço no fim. Já toda a gente sabe o preço, portanto, pronto. Mas até lá, acho que há muita coisa interessante a explorar. Primeira coisa, a Apple chama estes óculos, ou chama esta tecnologia, Spatial Computing, ou seja, computação espacial. É um termo que eu gosto de marketing, mas na prática é um termo que eu acho que é de marketing demais. Mas pronto, aceito, acho que sim, acho que é computação espacial, no sentido de vocês estão completamente imersivos naquela experiência. Outra coisa que eu gosto muito, e agora vou comprar um bocadinho com os outros óculos que nós usamos, normalmente com S2 de momento, ainda não saíram os três, foram anunciados, mas não saíram. Uma coisa que eu gosto muito é a definição por olho. Ou seja, os óculos têm um ecrã à frente de cada olho. A definição por olho é altíssima, 4K por olho. Para mim era uma coisa que me iria dar imenso jeito para mim e para os meus clientes. Claro que eu não vejo os meus clientes a pagar o valor de uns Vision Pro, mas pronto, lá chegaremos um dia, não é? E depois, gosto imenso do que a Apple fez para juntar a realidade virtual com a realidade aumentada. Acho que os óculos que a Apple desenvolveu demoraram imenso tempo, mas mais uma vez, como os equipamentos todos que a Apple faz, ou a grande maioria dos equipamentos que a Apple faz, quando chegam ao mercado, obrigam as outras empresas a repensar o que é que andavam a fazer. Ou seja, eu acho que os Quest 3, que já foram anunciados, têm de ter certas funcionalidades, seja a nível de software, seja a nível de hardware, que eles se calhar não teriam pensado até este momento. Por exemplo, eu dou-vos um feedback que eu costumo ter com os meus clientes. Muitos clientes que não estão habituados a usar a realidade virtual pegam no comando e o comando é lhes estranho, a primeira vez é lhes estranho. Encaixa bem na mão, tudo certo, tudo bem. Mas é lhes estranho a maneira de navegar. Por exemplo, nós fazemos visitas virtuais e a maneira de andar dentro de uma visita virtual, as pessoas não se podem mexer na realidade virtual, não é? Pelo menos de enquanto. E então a maneira de se mexer é apontar para sítios e a pessoa salta para esse sítio. O que é que acontece? Como os comandos têm vários botões, de momento os de Quest têm vários botões, as pessoas ficam meio à nora de como ou em que botão clicar. E então os óculos da Apple trazem para mim uma inovação espetacular, que não é inédita, mas que para mim a implementação deles é bastante superior aos do Quest, que é usar as mãos para navegar. E o que é que isso quer dizer? Nos óculos da Apple vocês olham para um sítio qualquer, clicam os dedos e vão para esse sítio. Nos de Quest, de momento como está, aquilo ainda está em beta de desenvolvimento, o que acontece é que vocês apontam com a mão, aquilo que tem sempre um laserzinho, como se tivesse o comando, e depois apertam os dedos. Ou seja, o apertar os dedos é a mesma coisa, o resto não. É muito mais intuitivo usar os olhos para olhar para um sítio qualquer e fazer um clique no ar. Isto iria facilitar imenso, 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 imenso a utilização dos óculos para com os meus clientes. Estamos a falar que os meus clientes são pessoas, desde as pessoas mais tecnologicamente avançadas, digamos assim, desde a pessoa com 20 anos que sabe perfeitamente como é que funciona um Sequest, ou já experimentou numa feira ou uma coisa qualquer, até às pessoas de 80, 90 anos que nunca ouviram falar, não têm o mínimo interesse, mas depois de usarem gostam e basicamente o know-how para trás dessas pessoas era zero. Nem nunca tinham ouvido falar que isso existia, nem queriam saber, nem é com eles, nem coisa nenhuma. Portanto, nós temos um público super abrangente que utiliza os nossos óculos de radar virtual. Portanto, eu acho que a Apple veio mexer nisso. Outra coisa que eu acho muito, muito importante nestes óculos é o processador M2. Uma das coisas que nós nos vemos limitados, nós fazemos também vídeo, como eu disse, fazemos vídeo 8K e 11K, 8K aqui, mesmo 11K já poderia ser consumido. Qual é o problema? Nos óculos atuais não podemos pôr 4K, pelo menos com o bitrate que é gravado, 240 Mbps. Porquê? Porque não há poder de processamento suficiente para tocar um vídeo com tão alta definição e tão alta taxa de conteúdo a passar. E então o que é que isto vem dizer? O M2 é um processador super, super poderoso, já o M1 era, mas o M2 é um processador super poderoso e vem sem testar, estou a falar sem testar, mas vem muito, muito provavelmente resolver esse problema. Era renderizar os vídeos em full spec, digamos assim, sem ter a mínima compressão e mandar para os óculos. E a pessoa nos óculos consumia em toda a sua glória, não tinha que haver compressão. Portanto, isso para mim, pessoalmente, para o meu negócio e para mim como fotógrafo, videógrafo, vinha mudar imenso, imenso, imenso o espectro, digamos assim, de como eu iria trabalhar. O que nós fazemos agora é, temos dois, por cada vídeo temos duas renderizações, uma para modo que nós chamamos offline, para ir dentro dos óculos e ser consumido dentro dos óculos, outra que nós chamamos o full e o full é sem qualquer compressão, mandamos para o YouTube, o YouTube trata dos vídeos impecável, toca 8K, portanto, não há crise nenhuma. quando a pessoa acede, ele só retorna aquilo que o equipamento pode consumir. Portanto, nós temos sempre essas duas versões, seria ótimo poder ter localmente os vídeos, nem toda a sua glória, visto que nós os gravamos com máquinas caríssimas, propositadamente, para parecer o mais real possível e tudo mais. Outra funcionalidade que eu acho fantástica destes novos óculos é olhar para o vosso Mac, se tiverem um Mac, olhar para o vosso Mac e os óculos automaticamente fazerem pairing e passarem os vossos ou os vossos ecrãs do Mac para ecrãs virtuais em que vocês podem trabalhar, digamos, dentro dos óculos. Acho uma funcionalidade incrível, impressionante e especialmente a maneira como se ativa, incrível e essa funcionalidade com certeza iria usar todos os dias. Como é design de by Apple, não estou aqui a dizer nada de novo quando digo que qualidade ao mais alto nível, não se espera nada menos de uma coisa da Apple quando eles entram para o mercado, como eu disse, entram para o mercado com força, mas também como é a primeira versão, também não é a coisa mais profissional do mundo. digamos assim e eu digo isto porque não é pelo hardware, não é por nada disso, mas ter duas horas de bateria para mim não serve. Ok, dá para pôr o cabo e usar durante todo o dia, mas uma das grandes vantagens do Quest 2 versus outros óculos quaisquer que eu tenha é que os Quest 2 são independentes de computador. Isso para mim é uma obrigatoriedade porque a maneira como nós temos o nosso negócio montado é que nós vamos ter com as pessoas com os óculos. Não era fazível ir ter com as pessoas com os óculos com o desktop atrás ou fazer as pessoas deslocar-se até nós. Nós temos óculos espalhados por todo o país mais ou menos e portanto não seria fazível utilizar de outra forma que não sem cabo. Portanto, essa parte é um big drawback para mim sem cabo é uma obrigatoriedade e duas horas de bateria para mim não funcionam. Tudo o resto eu acho que eles vão no sentido certo eles têm eye tracking para detectar os vossos movimentos oculares e assim saber para onde é que vocês estão a olhar que é uma coisa que eu acho que é preciso eu percebo que aumente bastante o custo dos óculos só ter o eye tracking ok? Tem spatial audio spatial audio para mim mais uma vez pessoalmente era muito 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 importante porque todos os vídeos que nós temos são gravados com spatial audio o que é spatial audio é vídeo que é gravado não numa direção não em duas direções não com um micro mas em todas as direções com vários micros ou seja é áudio que se passar atrás ouve-se como se viesse atrás se passar à frente ouve-se como se viesse da frente se passar de lado ouve-se como se viesse de lado ou seja é o áudio mais real possível tendo em conta que estamos a ver um ambiente 360 sempre e o que é que isto quer dizer que se eu olhar para trás o áudio que está atrás passa para a frente se é que isto faz sentido é um bocadinho difícil às vezes explicar estas coisas mas é isso que é depois toda a panóplia de sensores que tem são muito bem-vindos uma coisa que eu gostava e isto para já estamos a entrar no campo do preço para reduzir o preço seria tirar o ecrã OLED que está para fora quando vocês veem os promos dos óculos vocês veem os promos dos óculos da Apple e as pessoas parece que os óculos são semi-transparentes as pessoas vê-se os olhos do outro lado ou seja o que é que isto quer dizer os óculos não são transparentes o que é que os óculos têm os óculos têm um ecrã OLED à frente que transmite a imagem capturada dentro para fora para mim é um bocadinho inútil honestamente é giro de ver é um gimmick engraçado para certos clientes poderia ser interessante mas nunca com este preço portanto eu acho que está tudo muito interessante até chegarmos ao preço até porque o preço está não é só alto não é um preço alto mas está ao nível de um MacBook e eu acho que não pode ser por muito tecnologia que tenha eu acho que o preço tem que ser abaixo do MacBook porque não faz as mesmas coisas que um MacBook portanto não faz sentido que o preço seja o mesmo eu percebo que é a primeira versão tudo bem eu percebo que é uma coisa Pro e daí ter o Pro no nome tudo certo o iPad Pro é mais caro que o iPad o MacBook Pro é mais caro que o MacBook tudo certo mas há coisas que eu acho que são honestamente desnecessárias o que eu gostava se a Apple me ouvisse que este Tonho que vive aqui num cantinho à beira-mar plantado que ninguém quer saber se a Apple me ouvisse gostava que houvessem uns óculos com a mesma definição por olho 4K é muito muito importante mais bateria e tirassem os gimmicks todos não preciso de OLED para fora não preciso de tantos sensores não é preciso tanta coisa é preciso sim uma grande qualidade por olho e um bom som e uma boa bateria isso é o essencial e eu acho que a Apple no essencial falhou num deles que é a bateria duas horas não chega para os meus clientes ou melhor a utilização que os meus clientes dão não por cliente único mas pelos vários pode chegar a oito horas por dia portanto não chega de todo e pronto é um bocadinho a minha visão inicial sobre estes Vision Pro por outro lado já falamos que são caríssimos mas por outro lado eu acho que vem revolucionar o mercado acho que vem pôr especialmente o pessoal da meta a pensar um bocadinho para onde levar os próximos ok os Quest 3 foram anunciados mas há coisas como software que podem ser alteradas a qualquer hora e mesmo alterações de hardware à última da hora por ver se são possíveis portanto é questão de a meta estar um bocadinho atenta e ver o que o pessoal anda a fazer eu honestamente gostava de ter muito 4K por olho e Special Audio com a bateria atual dos Meta para mim era perfeito funcionava tudo bem era ótimo para mostrar os meus vídeos as minhas fotos e pronto acho que estamos conversados é um bocadinho o meu take sobre os óculos novos da Apple acho que são super interessantes acho que são revolucionários acho que o preço vai ser impeditivo para muita gente mas acho que vem pôr o pessoal a pensar e isso para mim é o mais importante haver uma concorrência de peso porque até agora ok havia outras marcas mas a grande marca digamos assim de óculos era a Quest ou melhor era a Meta com os Quest e agora sim temos uma concorrência de peso portanto tudo o que leva à maçãzinha é lixado e obriga os outros a pensar pode ser que o mercado agora tenha que correr um bocado atrás do prejuízo como se costuma dizer portanto pode ser que venham por aí óculos mais interessantes preços talvez manter já não digo baixar mas talvez manter mas com hardware mais interessante portanto obrigado por terem visto mais um vídeo se tiverem alguma questão que eu pouco ou nada falei de como é que eu ponho os meus vídeos e as fotos e isso tudo em realidade virtual deixem nos comentários eu talvez faça outro vídeo se houver comentários suficientes se não é segredo do negócio e obrigado por terem visto mais um vídeo não se esqueçam de visitar pedrotomach.pt e até a próxima obrigado e até a próxima e aí e aí